O que é o projeto que eu estou desenvolvendo lá no ano, com a nossa equipe, com os pesquisadores? Mas antes de tudo, eu acho que vou começar essa fala com um comentário sobre a Lúcia, quando ela fala essa coisa dos artistas, da relação que ela tem com os artistas, de seguir os artistas. E mesmo como vendo ou ouvindo a fala da Lúcia aqui, parece que muito do que ela está falando acaba de notar de uma forma ou outra aquilo que a gente está fazendo, ou eu que estou fazendo como artista, porque na maioria das vezes eu me vejo completamente sem saber exatamente o que eu estou fazendo, mas no sentido de que é muito intuitivo o processo, parece que fica cacando aqui e ali. Então parece que essas palavras, a maioria parece que ela traz um pouco esse norte, mas eu acho muito bacana ver essa relação. Bom, a premissa do que aconteceu, talvez o único texto que tem nessa apresentação, eu vou fazer uma apresentação que é bastante visual, mas a premissa do trabalho do Nano, principalmente, nessa questão da telemática, é parte de que os caminhos abertos pela arte da telemática, e que eu estou falando com aspas, tenham contato com a necessidade de investigações pela arte de óbito no uso das redes, como fomentadoras de um espaço transseminar e híbrido em sua natureza. A partir dessa premissa, investimos em uma construção de sistemas que exploram os limites das redes de informação para criar mentes interconectados, em que, quando a gente tem uma natureza híbrida entre organismos naturais e artificiais fósforos, realmente, fora a gente está discutindo sem a questão das redes, rede larga, enfim, e eu não queixava, enfim, a ideia que inquietava, de uma certa forma, é que é muito importante pensar essa questão da rede em si, para além das conexões, para além de todo o suporte tecnológico que a gente precisa para falar de rede, porque o conceito de rede, para mim, está ligado com uma questão humana, o próprio organismo não é uma rede, não dá para pensar por vivo sem essa rede, sem a coerência do organismo. Então, eu acho que como adquiriu coerência em um estado em rede, interligado, planetário, porque isso não é uma rede colapso, não é um funcionário. Então, isso é um pouco, assim, o trabalho. O meu trabalho, especificamente, com a coisa das plantas, veio um pouco dessa intuitividade, dessa... Isso começou lá na doutorada, quando estava estudando uma interface, e pudesse livrar um pouco dessa coisa da interatividade tão presente, essa questão de causa efeito, e livros, livra, e eu pensei, tem alguma coisa mal resolvida nisso. E eu achei que deveria buscar algum tipo de informação, algum tipo de contexto, no qual pudesse ajudar a quebrar, romper com essa imiteticidade, em relação à programabilidade e tudo isso. Eu falei assim, por que não procurar o ser vivo dentro dessa história? E tomar, interfase, terminar os sensores, não o sensor para monitorar esse vivo, mas fazer o ser vivo com o sensor do sistema, né? Considerando que a planta, assim como uma pedra ou qualquer outro... discutindo essa mídia do vivo e não vivo, né? Repensando isso, pode trazer um tipo de percepção, um tipo de consciência, mesmo com ele, talvez a gente não consiga entender ainda. Eu vou mostrar aqui apenas um dos últimos trabalhos, que é o Botanic. Eu desenvolvi uma série de interfaces, basicamente junto a um processo de resposta galopânica, que eu coloco na folha, no princípio de eletrônico para isso, e eu consigo, de uma certa forma, ter esses outputs da produtividade, e a massagem de uma dialética pela folha, e uso isso como dado, como variável, para poder ativar os processos. Isso pode ser extremamente acurado, entende, de precisão em relação a essa ideia de fisiologia de plantas. A gente tem aí, hoje, o TED, há pouco tempo, que está mostrando o trabalho do Cervano Mancluz, que é um italiano que defende a seleção da inteligência das plantas, que deve ver essa história toda. Eu estou um outro estranho, um outro estranho da poética, tentando fazer isso com os repulsos que a gente tem. Mas, de um lado também da ciência, porque durante o doutorado, eu fui levando a conhecer o trabalho de um italiano, lá no início do século, fazendo os primeiros trabalhos com eletrofisiologia, que foi completamente rechaçado, porque ele era da física, e se meteu para o trabalho do lado da biologia, mas foi um dos primeiros biofisicistas, assim, a ser considerado um termo. Ele usava lá um novo anônimo, de uma forma muito simples, prendendo a flor e fazendo os testes. Quando você conseguiu fazer isso lá, deve ter algum fundamento que estão por aí, considerando todas as interferências que a gente tem hoje. a gente tem mais. E daí, o que eu fiz foi esse trabalho que já era um trabalho mais recente, eu usei esse sistema que era usado de uma única forma, num fogô, a partir de um acessoramento de uma folha, aí eu coloquei coisas para dar um senso de direção nesse fogô, aí criou esse projeto. as peças, as partes da produção do fogô, tudo fica com uma espécie de elétron, que é uma coisa chamada do mecano, que tem lá na bilaterna, que a gente não acha que vai comprar. Ele é fantástico, você pode criar qualquer coisa com ele, é um kit que vem para um brinquedo, um caminho que eu comprei dois e consegui construir o fogô. Aí está um pequeno vídeo, que foi apresentado com o Oi Futuro. A polícia, ele basicamente não está interagindo com ninguém, ele volta para o Luiz, ele tem uma forma artificial, ele faz o monitoramento da luz, e quando alguém solta esse ar do próximo plano, aí entra no modo plano, e ele começa a buscar a direção dessa intervenção. quando ele vai funcionar, mas uma hora eu vou ter... ele tem essas babatanas ali, essa... essa batinha faz com barata, né? que bate aí e volta, né? Eu tento manter o sistema bem simples, é... para poder... enfim... o problema essencial é essa coisa estranha, essa composição, essa planta com fogô, essa... uma estrutura que... que sempre me surpreende do... 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 do aspecto de não... não poder... não em alta é isso, né? pode chamar de líquido do que for, mas na verdade, é uma coisa desse... esse primeiro encontro ali, você olha a infraestrutura, e não é mais uma planta, não é mais um robô, não é mais um sistema artificial, agora a gente... vamos passar a gente... essa... essa história veio desses trabalhos, essa coisa de uma planta, e... isso é recente a minha... a minha pesquisa com a questão telemática, que acabou ficando mais forte, quando eu voltei pro doutorado, também, e... e a habilitação, né? conjugou as duas coisas, em 2011, a gente lá no ano fez um trabalho com um plano de dinamática na China, que, com o que esse aspecto da telemática, começou a trabalhar com o servidor, o ASC, o fluxo de dados, e... e essencialmente, a solidificação... de processos, onde... a gente colocou nesses... nesses três locais, a operação de dinamática, o Brasil, e a parte somada, estava sendo feita na China. É... tem um... tem essa estrutura, que ficou uma imagem na dinamática, um... um nano, que é, basicamente, é o mesmo sistema, só que, apresentando a... essa luminosidade, isso aí, isso aí, que serve como foi na dinamática, e... aqui no nano, e as pessoas, interagindo, aqui, no rio, e os postos voltavam, e aí, parte da dinamática, e tem... enfim... o... o Bruce Crema, aqui no canto esquerdo, que veio logo, desenvolveu uma cilia, que é um... um instrumento, que recebe fluxo da internet, pra... ele fica nos... no... então foi muito propício, esse sistema todo, pra fazer essa... essa pesquisa. Esse foi o trabalho, só no botânico, com um... experimento... é... onde eu deixei um time-lapse, essa planta, com... esse... esse ensoiamento, e... a parte solana, do que... por esse grupo, é... na Suíça. Então, a gente vai experimentando, esses experimentos, que na internet, eles são fantásticos, porque eles... eles mostram, quantas... essas plantas... aqui ainda tá pouco acelerado, não é necessário, mas você vê... a dor mineira, lá atrás, levantando, abaixando, dentro do foro, fechando, depois a gente não consegue crescer, não é necessário... escala, né? É... mas... quando você desacelera, aí as coisas começam a ficar interessantes. Acelera. Em outros casos, desacelera também. Esse aqui é um trabalho que foi feito, é... com Emmanuel Santana, em 2009, junto com esse grupo, já paralelo com vários projetos, e a questão desse robô, chamado H, que não tem um interface com o branco, Mas ele mostra um pouco essa... essa visão mais orgânica, esse modo de pensar, em sistemas de invenção. Ele é todo aplicado, com sucatas, como... você tá vendo aqui a ver, com pedaços de luminária, é... lanternas de boneiras, pedaços de acrílico, regiões de tijolo, e tudo e tal. É... tem um vídeo dele. ele tem esse comportamento, ele busca a face, né, detecta a face, ele acompanha, e tem uma projeção de... transição de dados numa rica, e tem sensões também que é... tem a ver com distância e com a proximidade das pessoas. E aí, o que eu acho interessante, é que, apesar de toda essa... essa complexidade da programação de tudo, de um mecanismo, um dado que não tava computado aí, que é assim, esse balanço dele, é a pura fragilidade do sistema, né, é a pura... é... é... um balanço que não tava previsto, mas ele falou, pô, o conceito dele, praticadorinho, deixa esse balanço fazer parte de uma suposta... suposto... animismo desse... 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 isso acabou dando lá. A falta dele esconder a gente, por conta desse... desse... defeito, trouxe uma dimensão poética enorme pra lá, né. E eu ativo isso teoricamente, com o senhor Dom, com questões de um determinismo tecnológico, ou de determinismo tecnológico, ou de determinação a química, enfim... tem várias maneiras de você pensar isso, mas... na prática, e através do processo de dimensão, tudo isso vem à tona, se você estiver atento, né. Enquanto por aqui, esse evento, lá no Estado do Pelas Artes, a gente montou essa geodésica, voltou a diferença pra baixo, e... tá apresentando a H nessa semana, e aí um pouco dos experimentos em público... é... é... brincadeira, né. Estar em contato com ele. Sei que eu vou deixar pra Malú falar, que é o projeto dela, que é o... que é o... que é o Chass, que em volta deles, é... também tá... começando junto com... as pessoas... eu espero falar sobre isso, mas é uma outra vertente também, de... outros organismos, que não são só plantas, é... que entram nesse processo. Essa edição telemática, é... ficou forte, ao ponto de ser incorporada num evento que a gente... é... mantém no ano, desde 2010, começou bem tímido, mas já era... agro-urbânicos, é... ele vem nessa educação dele, de urbanismo, que eu trabalhei no... com o doutoramento, é... e aí, esse... esse... esse evento, um agro-urbânicos, que é um... é... eu acho que... uma coisa... até óbvio mesmo, essa discussão que teve aqui, com relação a... 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 essas... essas propostas, né, não só da rígula, mas... as propostas que estavam sendo estudadas antes, que... pensa aí, essa ideia desse fluxo, dessa questão, dessa... incontinuidade líquida aí, enfim, tentativas de... de... receber acontecimentos fluidos aí, aqui e ali, mas que, de um certo momento, parece que isso volta por uma... uma espécie de... cristalização, né, que é uma tendência de tentar... é... bom, então, o que que é isso? Qual é o bairro? Qual é o objeto títico? Qual é o resumo disso? E eu acho que, primeiro, é um pouco... uma tentativa, metodológica, de dar conta desse fluxo, abrindo-se então, para esses três dias de... aguardar toda a terra. As pessoas, até hoje, me perguntam, mas o que que eu vou fazer lá? Como eu posso contribuir e tal? Mas... é exatamente esse o processo. A gente... a contribuição, é muito mais, a gente se perceber, entende? E... naquele contexto, que você, eh... procura aquilo que... que cabe, enquanto com as suas pesquisas, diante desse... dessa... dessa plataforma, que tem a única coisa por quais a gente tem um servidor, eh... os processos... eh... os dados ficam trafegando, e... a partir desse servidor, que pode ser acessado localmente, ou remotamente, e... você pode fazer... solidificação, ou de moda, você pode trabalhar com imagens, com vídeo, ou... com processos, eh... com comportamento, com lógica, enfim, usando esses dados. é... no ano passado, a gente fez esse, lá na Escórdia das Águas, é... mais ou menos 18, que foi feito no Salvo Azul, é... e a gente foi um terrário, né? E esse terrário, a gente veio com essa proposta do Pokedama, que é bem bacana, e isso foi uma das... das... das nossas... pesquisadoras, que veio com essa proposta do Pokedama, que teve essa ideia, e a gente acabou assumindo isso, e criou o Pokedama, que são essas formas suspensas de... de plantas, que você monta nesse formato, eu fiz no último vídeo sobre essa... essa montagem, que é bem bacana, é... na verdade, que se coloca todo nutriente, a terra, meio que preso com essas... nessa estrutura, que faz essa volta, né? Enfim, então o terrário era o... a base estrutural, um elemento importante de hidro-vergânicos, a partir dali, a gente... é... monitorava a temperatura, umidade, é... a parte espacial também, o que ajudou bastante a minha instituição de estar aqui, com a parte de... o Chávez também, do... o grupo lá, do governo, de alguma forma, estava fazendo uma parte desse... desse espaço, né? é... monitorado, enfim. então a gente tinha, desde o infravermelho, tendo a espacialidade, é... os gestos, e a planta com luz, temperatura, unidade, e... o que surgiu, um determinado momento desse processo, é que... eu falei, ao invés de criar um termário, monitorar esses... esses elementos, essas... as atividades, e tornar isso meio um obra folio, né? disperso, eu falei, não, eu vou criar uma criatura, gerar uma criatura que ela tem em si todos esses... esses sensores, aí surgiu essa ideia, é... eu mostro muito, eu gosto de mostrar o sketch, porque a minha formação é gravura, vem do desenho, eu acho que até hoje eu estou fazendo desenho, mesmo mexendo com robótica, eu acho que o sketchbook é onde nasce tudo, é onde esse processo intuitivo que começa a ganhar uma... uma materialidade, né? no primeiro... e... ele falou, pode ser com isso. Aí já era uma oficina demonstruindo. Novamente, é... teve uma tentativa de chegar à construção desse robô, usando a impressora do 3D, botando a galera toda para trabalhar, mas no último minuto do segundo tempo, aí eu entro para poder fazer, não, agora vamos fazer o que tiver, e aí pegamos bombas de vigilância, reservatórios de perfume, compra ali no Uruguai, no Rio, pedaços, enfim, é o que tiver na frente e vai servindo para criar a base da linha, os bracinhos são... seus luminários leves, tudo isso é super baixo, é mais fácil você quebrar o tamanho da ideia da sua PKA, do que você não encomendar essa arte na minha produção na cultura. Então, isso é muito legal, e também é um conceito que eu penso muito atualmente, que é... a gente precisa inventar mais nada, eu acho que a gente precisa reciclar as coisas, precisa repensar o que está ali, porque já tem material, já tem excesso demais, né? Então, não precisa fazer mais, só com quem está aqui já vai fazer muita coisa nova, então, é um pouco da imagem do Deus, não é isso? Então, ele... as fadas dos pezinhos, esse lixo enfia na terra e ele já mede uma unidade. as garras fazem a resposta galvônica, que é eu incorporei esses leds que já dá uma resposta visual que não precisa de falar nem diante do computador. E... a temperatura dá um pouco dele. E... a luminosidade do ambiente que ele... ele registra também. Aqui são algumas imagens... Então, acho que a questão do... do espaço em si, é... uma coisa parece que gera a outra, né? A gente não pensa mais no objeto artístico, é um contexto, é um conjunto que vai desde a inserção desse fogô, desse terrário que tem uma... uma criação própria, tem uma... uma... uma situação espacial, tetônica, própria, e o contexto do espaço que está recebendo esse evento, e a coisa vai se interconectando e gerando um grande sistema que eu acho que o repórter nós fazemos na medida do nosso olhar para isso, mas... o que a gente está fazendo essencialmente é interpretar essas coisas, né? e gerar essa... essa... dar vida e deixar... emergir certos... certas situações. me tatear o escuro, né? se o botânico foi colocado no terrário também uma parte deixada ele para ele. Isso tudo foi feito para que os músicos viessem e cantassem, e tocassem junto com esse... nesse contexto, que foi uma coisa super bacana, que a escola de música veio, então teve tanto síntese sonora com música eletropúrgica, quanto o... espontaneamente, por uma hora, num certo momento, no terceiro dia, todos os músicos tiraram seus instrumentos começaram a tocar em volta do terrário para interagir com as plantas e... e fazer a transformação só fora do... do espaço e gerou um grande feedback, uma grande festa. Bom, isso tudo para contextualizar o que que é o projeto agora, esse projeto foi... recebeu esse financiamento do CNPq, que é o Telepensfera. A ideia da Telepensfera é surgir no ambiente, porque... esse é o primeiro escopo dele, que eu acho. é um projeto de imagem que eu acho que são dois espaços, onde eu tenho uma espécie de... transmissão... de imagem de um espaço todo, ou seja, se essa pessoa está aqui no ambiente, a imagem é capturada e projetada no outro ambiente, sendo que a imagem vai escrever qual é o ambiente que está aí ao redor. Os desafios seriam... a gente passa muito sufoco com a seleção da banda barra aqui. Então, esses projetos, em teoria, seriam profissionados de uma forma fluida, mas a gente, o ano todo passado, poderia dar um certo trabalho para convencer, suporte à tecnologia, explicar porque a gente quer IP fixo, bater a cada etapa dessa para entender o que a gente precisa dessas redes para fazer o que e tal. mesmo assim, quando chega, a gente chega com flutuações e tal. Então, eu falei, eu cheguei a tentar um projeto que pudesse usar a telefonia módulo, usar no mínimo possível, então transmitir imagens, de impacto do carro do carro, está fora do objetivo desse projeto. Eu quero trabalhar com um caso telepais, se possível, com celulares, coisas do tipo, até porque eu tenho uma previsão de um módulo do módulo. Então, assim, essa projeção, na verdade, não pode ajudar a imagem da pessoa, não ainda era videográfica, mas, a ideia é trabalhar com o filme primeiro, fazer uma leitura desse corpo, talvez, do contorno, de algumas partes, mandar esses dados para a outra e criar abstrações a partir desse corpo. Então, eu tenho que pensar uma comunicação que seja abstraída por essas imagens, que elas representam de alguma forma, mas elas não são relacionadas à função fotográfica, e que essas abstrações sejam influenciadas pela relação com esse terrário, com essas plantas. Ou seja, como é que seria essa imagem fruto de uma negociação com esse sistema? Então, a princípio tem um kinética ali, mas, eu estou tentando de reduzir o máximo nisso. já começando com o japonês, já pensando até alternativas para fugir do OpenCV, com as estruturas mais pesadas, como um dali produtores, lá no mais mulher e pai. Então, assim, eu estou trazendo uma instituição que está febriando na minha cabeça, porque a pessoa comprou esses equipamentos, mas ainda decidindo qual é o caminho. quando eu apresentei isso para uma artista que estava lá no Líder Urgânicos, e eu estava incomodado de uma certa forma com essa questão arquitetônica e da cúpula desse geodésico e tal, eu falei, não quero fazer só no geodésico, eu quero trabalhar dessa forma, e a gente está buscando design pagamento, uma série de coisas, para poder se criar na construção nessa forma. aqui, e eu falei dessa disciplina do módulo, e eu falei, poxa, isso é bacana, isso e tal, porque ela viajou no futuro, a gente vai ter problema no oxigênio, esse oxigênio vai ser provido por plantas e cápsulas, então você vai ter que negociar isso com uma parte lá da... Então, o módulo fixo é uma espécie de emissor de alguma forma da informação, enfim. Aí eu falei, eu vou por isso, mas faz sentido, que eu vou incorporar isso de alguma forma. Então, fechando, Influência, Martins de Fuga, lógico, é uma inspiração para mim, assim, um processo de emissão, tudo. Influência, o que eu estou chamando de Abrigo Sensível, a gente está agora em uma série de workshops que vão ser iniciados com uma parceria com a Escola de Arquitetura, que eu estou dando esse nome de Abrigo Sensível, para poder explorar como está em paramétrico formas interessantes e para pensar esse espaço, íntimo e relacional. Então, se eu não acho que eu estou olhando a respeito disso, eu gosto muito desses assuntos, desses projetos, das transparências, das possibilidades de projeção. no sistema de projeção, eu estou pesquisando o trabalho de Bulbuk, que foi quem desenvolveu um sistema barato de projeção, meio fórgico, tradicional, projetor com as lentes fechais, eles, eles, um sistema como um sistema de espelho. São espelhos esférios, você projeta um espelho esférico, uma imagem paralelizada, ela já é apropriada para poder incorporar essa deformação e encaixar adeventamente no domo, né. Então isso vale a pena bastante desses espelhos, e eu acho que é uma possibilidade. Isso é parte do sistema que faz a geometrização, a correção, a deformação. Isso aí é um resultado do trabalho dele. Quando eu estava lendo, ele estava justamente pesquisando esse cara para usar para o poteiro que o Tom foi criado lá. Eu acho que o Leves colocava bem fechado, que tem de mais sofisticado, mas no momento a gente estava trabalhando com esse pequeno dom. Isso é uma imagem que parte bastante com o benefício nessa estrutura de projeção. Isso é um pouco do sistema telemático, a questão da câmera de infravermelho, como a parte do gás pericói, enfim, a nuvem, como que a gente está tentando resolver essa história. Na visualização, sei que eu trabalho bem com a Karana da Bárbara, que é uma das pesquisadoras colaboradoras da URMAM. Você vê que uma forma, a partir da infravermelho, esse mantenimento em profundidade com esses blocos, com essas pequenas formas que, enfim, você pode ficar o que você quiser. E eu estou indo mais por aí, mas não mais abstrato. Aqui está um pequeno vídeo, na semana de ciência e tecnologia, eu fazendo interação com a turma, e esses parâmetros indo para o sistema da Bárbara, a imagem das melhores, mas dá para ter uma noção. E aí também um pouco lá, se mexendo do lado do qualquer lado, porque eu não sei porque está amarelo ali. Eu achei fantástico isso. É um pouco para onde a gente está indo nessa ideia. Há um outro também, se trabalha, acabou de entrar agora, no Metamorto, que eu participei em 2012, que está sendo desenvolvido agora, que faz uma busca de imagens na internet, e organiza isso redimensionalmente, usas partículas, para criar uma espécie de imagem de cidade fantasma. Você pode me apegar a isso no tempo real. Para fechar, isso aqui é fácil, são influências. Eu vejo nesse sistema de ficção científica, e eu vejo como, nesse sistema de fotógrafo, cada vez mais mais foge, essa coisa da imagem ter feito, da foto e tal. Elas são mais visualizadas, são mais coloridas, e vão um pouco por aí, pelo menos. Esse é um álbum fixo que eu estou pensando. Eu trago a imagem nessa primeira imagem, em 2006, que foi quando eu comecei a trabalhar com as plantas, e volto agora com essa ideia, que é um álbum que fica na mesa, na verdade, eu imagino que tem vários desses, dentro do sistema de fotógrafo, mas ele vai seguir também, porque eu estou pensando como um álbum móvel. Então, é um desafio de peça e capacete, com projeção, com um mini projetor, com um aspecto de pai, capturando essa imagem, e mandando isso tudo para a Jadesa e para esse peça. A inspiração vem aí dos projetos como esse, um umbrella do Alan Kaufman, um batachupe, patente de olho, está vendendo muito do outro, é um sistema bem interessante, e tem a ver um pouco com o que eu estou imaginando. Isso é parte da pesquisa, alguns sistemas que são íntimos e insensíveis, que eu penso como uma alternativa, a questão do próprio dono de Odete. Escribando a inspiração do Steve Man, e agora esse caso novo lá com o McDonald's, de arrancar o óculos dele lá, porque eu tinha proibido usar dentro do McDonald's. Não sei nem o que estava proibindo, mas são os hipólogos da atualidade. Um paciente que eu adorei, essa coisa desse amarelo vindo de baixo, não sei porquê, mas quando eu adorei, fiquei fascinado. E não prometeu o tamanho desse capacete. Foi aí que eu tive essa ideia de fazer, não dá para fazer um capacete qualquer. Não controla o Google dessa, eu preciso de área de projeção, então isso é um capacete meio absurdo. E eu achei legal proibido estar mostrando isso como uma tendência para o turismo. Então eu falei que hoje está no caminho certo. E aqui é o paciente nos seus sistemas. É isso. Obrigado.